Bom dia, seu Wilson. Bom dia, dona Natália. Tudo bem com você hoje? Ó, trouxe o seu dinheirinho aqui. Ô, dona Natália, muito obrigado. Você não sabe como esse dinheiro me ajuda. Ah, seu Wilson, eu queria poder te ajudar ainda mais. Eu tô rezando pra sair aquele aumento que a senhora me falou aquele dia. Tenha fé que vai sair. Deus te ouça, seu Wilson. Agora deixa eu ir que eu já tô atrasada. Tá bom, tchau. Obrigado. Bom dia, seu Wilson. Olha, o senhor é um homem de fé. Sabe aquele aumento que o senhor tava rezando pra mim? Mas ele saiu. Nossa, a senhora merece. Tava rezando tanto pra isso acontecer. Ó, passei aqui pra te agradecer e deixar o seu dinheirinho. Tá bom, obrigado. Tchau. Bom dia, seu Wilson. Bom dia, dona Natália. Hoje vai ser a última vez que eu vou te dar o seu dinheirinho, hein? Ah, tudo bem, dona Natália. A senhora já me atrasou tanto. Eu consegui um cargo de gerência na empresa. Então, em vez de eu te dar o dinheirinho, eu vou te contratar. Nossa, dona Natália. Que bom que a senhora conseguiu. E obrigado pela oportunidade. Você é um homem de muita fé. Vamos conhecer a empresa? Vamos. Boas palavras levam a boas atitudes. E boas atitudes levam ao amor de Deus. Se você concorda com isso, deixe um comentário com o coração. Então... Amém.